A cidade do Rio de Janeiro vai fechar o acesso ao bairro de Copacabana durante a noite do último dia do ano para evitar multidões e festas na praia enquanto as infecções aumentam na capital fluminense. A medida, anunciada pelo prefeito em exercício Jorge Felipe, não se aplica aos moradores do bairro e proíbe a entrada de veículos tanto particulares quanto de transporte público. Felipe, que substitui provisoriamente o prefeito Marcelo Crivella em prisão domiciliar, afirmou que a decisão busca preservar a vida e a saúde da população. O aumento de hospitalizações e mortes por covid-19 nas últimas semanas no Rio já havia obrigado a prefeitura a suspender em 16 de dezembro a festa oficial, que ocorreria em formato reduzido. O carnaval de 2021 também foi cancelado, mas existe a possibilidade de que seja celebrado fora de época se a população for vacinada. De acordo com o último boletim divulgado pelo governo do estado, a cidade do Rio de Janeiro tem mais de 158 mil casos de coronavírus e quase 15 mil mortes. Obrigado. Obrigado.